Enfiou pra Bebeto, tem a chance, saiu o goleiro, o Bebeto dividiu com ele Ficou pedindo o pênalti, ele trombou com o Zete, quando passou o Bebeto tentou o toque O Zete foi com o corpo, levou o choque da perna Não adianta pedir pra trocar o Zete porque não pode mais trocar Vai ter que ser com ele mesmo ou então vai aí o centroavante pro gol O técnico Enio Andrade não dá entrevistas, mas fora do microfone ele me informou que caso o Zete tenha mesmo que deixar o jogo O centroavante Gaúcho, artilheiro do time, passa a ser o goleiro do Palmeiras O goleiro se machuca seriamente na perna direita E é aí que começa a emoção Quem está no gol é o atacante Gaúcho Isso mesmo, o atacante Gaúcho É que o Palmeiras já queimou as duas substituições Agora tem oito só e o Gaúcho tá no gol Na hipótese de um empate, não quero secar não O coitado do Gaúcho tendo que defender os pênaltis Lá vai o Flamengo Quem sabe sua última tentativa Lá vem o cruzamento, bola na área, Bebeto passou Gol No lançamento de Zico ela foi direto pro gol Aos 46 e 30 O Flamengo consegue chegar ao gol de empate Eu dizia que o Apo teria que dar aí uns dois minutos e meio 46 e 30 ele teria que dar mais um minuto de jogo E agora, se for pros pênaltis, olha só a final de jogo Agora eu vou pegar, nós vamos ganhar Vai ganhar? Você vai pegar mesmo? Eu vou, nós vamos ganhar O Dair com o pé direito, partiu, bateu, Gaúcho pegou Gaúcho faz a primeira defesa, acontece de tudo no jogo do Maracanã Eu dizia só falta o Gaúcho pegar Ele vai firme e faz a primeira defesa Partiu o Zanatta, pé direito, bateu, pegou Um para o Palmeiras, zero Para o Flamengo Ele e o Gaúcho O herói do Palmeiras por enquanto Vai partir o Bebeto Gaúcho no gol Partiu o Bebeto, bateu, pegou Gol do Flamengo no pênalti de Bebeto Mas o Palmeiras só tem uma cobrança Partiu a Mauri, bateu, Zé Carlos foi, né? Aí o replay, a cobrança certa Leonardo, perna esquerda, bateu, pegou O segundo gol do Flamengo E o Gaúcho pegou, olha o replay Foi belo o Gaúcho, hein? Para a bandeira botaram o Palmeiras à frente Partiu, bateu pra fora Se desespera, leva as mãos à cabeça O que aumenta ainda a participação do Gaúcho Partiu o Renato, pé direito, bateu, pegou O terceiro gol do Flamengo Aldair perdeu o primeiro Gaúcho pegou Zanata, Mauri Bato pra cobrança, partiu, pé direito, bateu, é gol Tudo igual, outra vez E agora a história é com o Gaúcho Partiu o Zico, bateu, é gol A vibração de Zico Quatro gols para o Flamengo, Aldair Desperdiçou Gaúcho pegou Camisa de goleiro o Gaúcho Ele já pegou até pênalti Toma pouca distância Nem olha pro Zé Carlos pra não ficar impressionado Partiu o Gaúcho, bateu, vai gol Olha o Gaúcho aí Que esferguido Feito e foi andando Partiuzinho, perna esquerda, bateu Gaúcho Esse é o Gaúcho, Galvão Incrível, o Gaúcho pega mais um Olha lá, foi certo Tá certo que ele deu um passinho antes da cobrança, né Mas o Júlio vai mandar voltar? Ah, se mandar voltar tem que prender Tem que prender, aí não Ele tem direito a fazer o que ele quiser no Maracanã hoje à noite Já tá fazendo Bateu o pé direito, gol O Heraldo Heraldo define para o Palmeiras uma vitória Incrível do Palmeiras no Maracanã 5 a 4 nos pênaltis Depois que Gaúcho, o centroavante, pegou dois pênaltis e fez um Aqui debaixo dessa montanha está o herói do jogo O goleiro Gaúcho ou o atacante Gaúcho Ele foi tudo neste jogo Você é goleiro, você é atacante, encontrou a posição hoje Eu quero jogar, eu quero correr, tá nessa bola dentro de campo Pra mim é o mais importante isso, né O futebol pra mim é a coisa mais importante que eu tenho na vida E pra mim é importante jogar Eu quero jogar, tô ajudando o Palmeiras, tá sendo importante Você viveu hoje as duas posições A de atacante e a de goleiro Qual é a mais difícil? A de atacante é bastante difícil, né Mas o goleiro tem uma responsabilidade muito grande Eu tive uma felicidade, né A primeira bola eu tomei gol Mas felizmente consegui pegar Pegar os pênaltis que foram importantes Você prometeu e cumpriu É, eu prometi antes do jogo e graças a Deus eu consegui cumprir Mas não vai trocar de posição no campo não, né Não, não, não Por enquanto não